Salve, salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Adriano Souza, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo falando aí, né, qual o motivo que eu não fui para a BBF Campinas, né, que aconteceu no último dia 25 e 26 de novembro de 2023, né. Hoje, né, dia 28 de novembro de 2023, né, como tá tendo a greve do sistema metroferroviário e hoje eu estou de folga, né. Porém, né, como tem dois compromissos agora, resolvi fazer um vídeo rapidinho, né, contando, né, qual o motivo que eu não compareci aí à BBF, né. Nesse caso, o que o maior motivo mesmo foi que no primeiro dia eu fiz um exame médico, né. Eu agradeço aí ao Silas, né, do canal Se Tem Rodas, Me Diverte com o Silas Porto e Companhia, né. Agradeço aí pelo convite de ter, né, de estar indo junto com eles e tal, mas infelizmente não pude, né. No horário que eles marcaram era o horário que eu ia fazer o exame médico, então não tinha nem como. Está presente, né, e fora que também teve outro assunto também que eu tive que resolver, mas graças a Deus deu tudo certo, né. Mas enfim, um desses motivos aí, né, como é o maior motivo que é um exame médico, eu vou estar trazendo aqui no canal, tá. Vai ter uma novidade boa aí pra vocês aí no canal, então se você não é inscrito, se inscreva-se, né. Agradeço aí aos inscritos que vieram do canal Se Tem Rodas, Me Diverte, né, com o Silas Porto e Companhia, né. Agradeço a você e ative o sininho nas notificações que vai ter novos vídeos, vai ter novidades aí do canal, viu. Um forte abraço a todos, né, que Deus os abençoe e bora para o próximo vídeo.